Salve, salve galera, tudo certo? Galera, nesse videozinho aqui de hoje eu quero falar pra vocês onde achar materiais de tatuagem barato eu vou achar os materiais mais baratos aqui que eu posso encontrar beleza? Pela internet, tudo pela internet e essa dica que é mais pras iniciantes a galera que já tá há um tempo aí não vai se identificar muito com esse vídeo a de ser que queira dar uma economizada, né? Então galera eu vou começar pela onde? eu vou começar aqui, ó começar pela Shopee vou falar duas máquinas aqui são duas máquinas bem baratas que eu uso são duas máquinas paralelas que não são originais no caso, né? já tava aqui nelas que é essa aqui a primeira é essa aqui é réplica da Dragonfly, beleza? é uma máquina réplica não tem muito o que falar dela porque eu já fiz um um review aí galera, eu digo o que eu dou quando você vai comprar alguma coisa na Shopee dá uma olhada nas reviews só dá uma baixadinha aqui, ó você vê as reviews, beleza? tem outros aqui na verdade a que eu queria era essa aqui porque ela fecha no lugar do motor não dá pra ver e é bem barato essa aqui já tem mais review você procurar que tem mais review e review boa no caso, né? porque aí você vai ver se a máquina é boa se você precisa ter você precisa saber, né? pra comprar a próxima máquina eu não achei na Shopee então eu vou procurar no Mercado Livre aqui beleza? a máquina aqui que eu vou procurar agora é a Square pronto, essa máquina aqui, ó essa aqui também fiz uma review ultimamente aí no canal nos últimos vídeos aí você pode achar aí e, véi tem preto agora eu comprei vermelho, véi não tinha achado preto ai, meu Deus do céu e é uma máquina top, véi bem conhecida pra galera pela galera aí na verdade quando eu comecei ela é conhecida, né? pelos iniciantes então pronto, a máquina é essa aqui você pode dar uma procurada mais a fundo aí olha o preço dela R$158,00 a outra era R$50,00 no caso, né? se eu não me engano essa é um pouco mais cara mas mesmo assim ainda é barata pro trabalho bom que ela faz, beleza? e é isso as duas máquinas que eu queria mostrar era essa galera, eu não vou mostrar aqui clip cord, fonte essas coisas pode ser que fique pra algum outro vídeo porque aqui esse vídeo já tô achando vai ficar bem longo então eu vou dar uma encurtada aqui nas coisas, beleza? pode ser que saia um outro vídeo aí falando desses outros materiais vamos pra biqueira, véi biqueira pra você que tá iniciando tá querendo economizar eu indico você comprar um grip desse aqui, ó se bem que esse grip é meio caro, véi mas a longo prazo é melhor um grip desse aqui ou tem outros grips aí tem uns mais baratos até, de aço beleza? é pra usar esse biquinho aqui, ó deixa eu pesquisar aqui é isso que vai ter errado deixa eu ver aqui se eu acho vou descendo, vou descendo uma hora eu acho uma hora eu tava vendo onde, véi deixa eu dar uma clicada nesse aqui vai que eu acho ele aqui nos próximos, né? mas aí tem que procurar fundo muita coisa você tem que ir bem fundo pra achar, beleza? esse biquinho é uma das coisas mais compradas, véi um dos materiais de tatuagem mais comprados esse aqui, ó esse aqui é o da Aston olha o preço desse bico 40 reais com frete fica 70 reais mesmo assim ainda é muito barato porque ele vem 50 unidades beleza? a biqueira a biqueira completa quando você compra a Electric Inc a biqueira da Electric tá saindo em torno de 75, 80 reais com 20 unidades então fica 4 reais cada biqueira esse aqui é 1 real fica em torno de 1 real dependendo de onde você mora fica um pouco mais caro um pouco mais barato beleza? só que o que eu já usei esse é muito bom eu não tava achando então eu comprei esse aqui, ó eu gostei também da White Red que eu tô utilizando aqui que eu tenho uma caixa é esse aqui, ó olha o preço véi, se isso aqui fosse 100 reais uma caixa dessa ainda compensava você comprar porque ia sair a 2 reais um biqueira um biqueira é de 4 reais 3 e pouco esse aqui compensa muito beleza? se ficar mais caro aí pode ser que passa a não compensar mas no momento eu tô gostando muito de trabalhar com isso aqui e vamos agora pra agulha 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 de tatuagem véi de cara já tem esse aqui que é muito barato só que não tem marca não posso indicar porque não tem marca porque parece não vem nem na caixa e muito barato 75 reais uma caixa com deixa eu ver aqui 50 unidades com frete vai não na verdade não pra mim não pra mim é melhor fica o mesmo preço dessa aqui quer ver? ó quase o mesmo preço essa da da Aston também uso bem essa máquina aqui essa agulha eu uso bem ela também e ó preço 124 reais agulha tá um pouco salgada já comprei a agulha de 75 80 reais beleza tem outra aqui da Aston tem outra da Aston deixa eu ver se eu achar outra aqui aqui tô utilizando ultimamente é essa ó 98 reais de frete grátis inclusive deixa eu ver aqui pra eu botar no meu carrinho né filho porque não tava barato assim não quando eu comprei depois eu vejo isso tá muito barato véi eu comprei de 120 130 não me lembro bem mas tá muito barato vai ficar 105 106 reais beleza com frete e é full ó aí chegará sexta-feira hoje é domingo outra coisa que eu quero falar dá parabéns aí pro mercado livre véi porque tá fazendo um belo trabalho é antigamente você comprava uma coisa aqui onde eu moro na Bahia demorava 20 30 dias pra chegar quando você comprava pela internet hoje no frete full o mercado livre tá entregando em 2 dias e aí na Bahia mercadoria de São Paulo Curitiba tá entregando em 2, 3 dias parabéns aí pro mercado livre tá muito top véi sistema de entrega muito tenho o que falar e a agulha é isso que eu queria mostrar a agulha é isso vamos lá pra tinta vamos ver se nós achamos uma tinta barata aqui barata não né é custo normal que no caso tem revendedor que vende um pouco mais caro aí vou ver se eu acho no mercado livre aqui tinta vamos pra mais que a galera compra mais a galera inicia no caso né não vou botar nome de marca não vou botar só tinta que tá tudo já logo apareceu a vibe aqui de 120ml é um bom preço pro tamanho dela só que não é interessante pra galera que tá iniciando pra galera que tá iniciando é interessante o tubinho menor esse preto linha Ironworks aqui eu nunca usei Ironworks não não tenho o que falar não não posso indicar porque eu nunca usei já usei aquela aquela antigona como é o nome moço esqueci o nome se eu achar eu vou deixar aqui vou deixar o nome aí pra vocês no vídeo beleza mas aqui ó esse glue e o preço é esse 66 reais 67 aqui a tinta a nova da electric se eu não me engano a nova tinta da electric que é acho que é chegar a grátis olha o frete grátis que da hora e é isso tá barato é isso eu comprei uma de acho que foi 120 ml eu não lembro o preço não e é isso ah sim lembrei a tinta que eu tava falando na antigona que eu usava que eu achava muito bom era da Everlast saudade da Everlast nem sei tem tempo que eu nem uso mais vamos lá deixa eu ver tem a maquininha que barata também tem essa aqui deixa eu mostrar aqui eu vou dar só um extra aqui eclipse eclipse 170 reais galera fala muito bem dessa máquina velho eu usei a minha quando eu comprei não sei já veio com defeito na verdade não fui eu comprei foi um amigo meu que comprou e me emprestou no dia que ele comprou ele nem usou me emprestou e já veio com defeito então eu não tenho que falar dessa máquina não a galera fala muito bem só que eu não 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 me identifiquei não pela pela pelo que eu tive com ela não gostei não beleza mas vamos lá vamos lá para o batoque o batoque não tem muito o que falar não o batoque normalmente é barato galera uma dica que eu dou quando você for comprar batoque se você morar muito longe do fornecedor para pagar frete como o batoque é barato quando você comprar algum outro material por exemplo uma tinta ou a máquina na máquina não que a máquina acho que não vai vir mais uma tinta uma agulha você pergunta o fornecedor se ele tem o batoque também para ele vender junto para você não comprar separado e pagar frete beleza a não ser que você ache um frete grátis aí ou você mora perto do fornecedor e fica mais fácil beleza mas no mais é isso aqui batoque é barato 30 reais que mata é o frete que mata é o frete por isso que eu estou falando para você comprar junto vai ficar 60 reais mais 60 reais um pacote de batoque mas mesmo assim ainda não é prejuízo beleza porque aqui por exemplo quase um pouquinho mais de 70 reais mil mil unidades de batoque para mim não é caro não de jeito nenhum outra dica compre esse batoque que tem essa bordinha embaixo porque ele não vai tombar não vai tombar fácil beleza porque deixa eu mostrar para vocês aqui deixa eu ver aqui esse batoque aqui por exemplo ele embaixo não tem uma bordinha como você está vendo mas a maioria quando eu comprei não sei a marca não batoque eu não vejo nem marca eu compro lá não vejo nem marca só procuro comprar o que tem a bordinha embaixo porque esse aqui embaixo dele às vezes vem uma rebarbinha sobrando aí você tem que estar cortando a rebarbinha para ficar certinho em cima do seu mesmo então eu acho muito legal beleza e é só isso batoque é só isso vamos lá vaselina 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 tem que botar para tatu né senão vai aparecer aqui galera fala muito bem dessa primeira aqui não usei não usei não mas galera fala bem só que as que eu vou falar aqui nesse vídeo aqui essa vaselina aqui é a da Ornette essa vaselina é top top mesmo no momento eu estou utilizando ela é uma vaselina bem top e barata como você está vendo o pote é meio grande e o preço é 45 reais lembrando com o frete fica mais caro então se você morar mais perto do fornecedor se não você vai ter que comprar ou junto ou pagar o frete beleza e essa aqui a vaselina é essa aqui essa vaselina também é muito top são as duas que eu usei aquela lá e essa aqui essa pretinha que eu nunca usei não mas essa é muito top também muito boa mesmo é mais ou menos quase o mesmo preço vamos inclusive essa da eletriquinha que esse slip não gostei dessa parece uma geleia sou muito fan não virei fan não compro mais vamos lá para a luva luva de procedimento procedimento aqui eu uso vou para que eu uso depois vou falar outra coisa a que eu estou usando no momento é essa luva aqui essa aqui primeira uma luva muito boa mas olha o preço dessa luva se não dá vontade de chorar eu já comprei uma caixa de luva dessa de 35 40 reais então se você não pode comprar isso aqui está muito caro realmente está muito caro eu vou indicar um baratinho aqui que é essa aqui inclusive eu estou usando essa preta a penúltima caixa que eu comprei foi dela essa aqui a primeira o preço dessa luva 34 reais mas é uma luva parece plástico parece plástico dá para usar dá só que não é uma luva muito boa entendeu só que para trabalhar não tem muito problema entendeu eu acho que a luva preta eu acho mais bonita ela é um pouco mais tem mais elasticidade então o movimento na mão fica um pouquinho melhor mas um real não atrapalha no procedimento da tatuagem pelo menos para mim não beleza então se você não tiver não tiver a grana vai nessa aqui mesmo beleza não tem mais aqui para falar nada acabou o resto galera é o essencial de mercado velho ó plástico filme papel toalha inclusive se você não quiser comprar vaselina tem na farmácia bem barato você chega e pede a vaselina sólida que ela dá tampinha vermelha ou dá tampinha azul você pede é 5 reais você tiver que economizar beleza você pede a sólida se tiver só em óleo você não usa beleza só a sólida 4, 5 quanto você compra beleza galera e foi isso que eu tinha para falar o resto é essencial é de mercado para falar aqui de novo plástico filme papel toalha palito de picolé que eu uso para pegar vaselina não bota a vaselina em cima da mesa e fica pegando com o dedo usa um palito de picolé e bota em cima da mesa beleza ou bota na luva como eu vejo alguns tatuadores aí usando e o resto é isso barbeador tudo essas coisas você compra no mercado beleza galera esse foi o vídeo se você gostou deixa um like para ajudar no trampo valeu tamo junto you say i make you nervous a tragedy i'm a beautiful disaster a reckoning you wonder how i got this way you know you know you know Obrigado.